Aê galera, beleza? Como é que vocês estão? Sou o Júnior Souza e tô aqui de frente à loja Autêntica Online E acabou de chegar um negócio legal aqui que eu vou mostrar pra vocês Aê galera, ó, vamos ver o que que é, vamos lá Opa! Já chegou os maneco Vou levar pra loja, vou mostrar pra vocês, vou abrir aqui e mostrar pra vocês como é que é Se é bonito, se é feio, mas vamos que vamos Acabou de chegar agora, entregaram errado, entregaram lá em casa Aí eu tive que ir lá buscar e trazer pra cá Vamos abrir ele, vamos? Vamos que vamos Pessoal, trouxe os maneco pra cá, mas custei Olha pra você ver Se liga só Se liga só Que chuvarada da desgrama Vamos que vamos, vamos lá, vamos mexer neles pra gente ver Se vem massa mesmo Aí pessoal, os manequins tudo molhado, mas tá aí, ó Casalzinho, olha que jeito que eles vêm embalados Chega estranho, né? Mas é isso aí, eu vou abrir eles aqui Como eu tô gravando com a mão E pra ficar mais seguro, eu vou abrir ele um pouco Depois eu volto nos históricos E aí galera, ó O que vocês acharam? Bacana, né? Essa cor é uma cor Chumbo Cinza chumbo Com brilho Lindo demais Gostei pra caramba De ótima qualidade ele, né? Show Esse daqui vem mais forte do que eu imaginava, hein? Bacana, hein? Pessoal, massa danada Pra Apresentar bem aí Nossos produtos Vai combinar Bem mesmo O que vocês já acharam? Deixe sua opinião aí Pessoal, aproveitando aqui que eu tô mostrando a chegada aqui dos manequins pra vocês E eu vou mostrar pra vocês aqui hoje duas estampas Das camisetas que eu disse pra vocês no último stories que eu ia mostrar, tá bom? Então vamos que vamos? Vamos lá então Tá aqui Primeira mão Camiseta top Estampa top 100% albudão Separei aqui pra vocês Essa linda estampa Show Warwick 10 Mostrar aqui pra vocês, ó Saudade de aglomerar Bacana, né? Show de bola, pessoal Aí, ó Aí vocês podem estar garantindo A sua Aí, chamando aí pelo direct Ou então você acessa a bio do nosso Instagram E lá tem um link Que você pode entrar por ele Vai ser redirecionado Pro nosso WhatsApp Bacana, né? Eu vou tirar uma foto dela no corpo E vou mostrar pra vocês, tá bom? Aí, galera Segunda estampa Do dia que eu vou mostrar pra vocês É isso aí É isso aí, é o sinistro É o sinistro The Joker Coringa Massa demais, hein? Topzera, viu? Todas as camisetas são 100% algodão, viu, galera? De altíssima qualidade Aqui é um silk screen Aqui é um silk screen Muito bem feito Uma camiseta bem estilosa Bem top mesmo E galera Só falando aí pra vocês Que essas camisetas São todas unissex, tá bom? Elas ficam legais Tanto Pra Pros meninos Quanto pras meninas, viu? Fica 10 Muito estiloso mesmo Dá pra usar de vários estilos Várias maneiras E é aquele estilo de camiseta Que fecha tudo, né? Chama bem a atenção mesmo